Bom dia, bom dia, bom dia! Nossos queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos! Nossa aula está começando, turminha! Quartou! Eu sou a professora Laureana Queiroz e a gente vai começar a nossa aula hoje. Dê um like para a saúde, turma! Sejam todos bem-vindos, certo? Estamos juntos e misturados aqui nessas ondas digitais que nos unem. Não, nem tem graça, né? Quando eu estou assim parada, nem parece que é a aula de dê um like para a saúde da professora Laureana, né? Nessas ondas digitais aqui de muito conhecimento, agora sim, né? Vamos começar a movimentar essa aula, turma, porque parado não dá, né? O conhecimento tem que fluir, o conhecimento tem que avançar e nós estamos aqui para isso, turma, para fazer o conhecimento percorrer aí, né? As nossas cidades, nossos interiores, né? E a nossa vida, beleza, turma? Como combinado, nossas aulas de dê um like para a saúde, né? Veio aí meio que substituir, né? Ou contribuir de outra forma aquela disciplina do professor Rafael Marques, né? Matemática na fotografia. Acertei, Flavilton? E aí, gente, aproveitar para dar aquele bom dia especial, né? Para o nosso diretor técnico, Flavilton. Flavilton estava com muitas saudades, tá bom? Estava também com muita saudade de vocês, nossos queridos alunos, prontos para começar esse segundo semestre, prontos para avançar, né? Nós estamos aí na nossa segunda semana de aula, tá certo? Agora, definitivamente, passaram-se as férias e a vida que segue, porque tem muita coisa muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente interagir e também, né? Já deixo aqui de antemão a lembrança de que essa nossa aula, ela não se faz sozinha, tá bom? Essa nossa aula, ela é para vocês e feita também por vocês. Eu estou aqui só como mediadora, né? Como incentivadora desse conhecimento, tá bom? Então, eu preciso de vocês participando, eu preciso de vocês interagindo. Chame aí no nosso chat do YouTube, chame aqui no nosso IPTV, tá bom? Quero ler as mensagens de vocês, quero ver a participação de vocês, tá bom? Estou lá no Instagram também, no Instagram, Lauriana Queiroz Silva, tá bom? A professora de vocês está lá. Tem muito conteúdo também das nossas aulas aqui do Dê Um Like para a Saúde, então vai contribuir também com o conhecimento de vocês lá. Quem quiser pode entrar. Professora, eu assisti sua aula falando sobre isso, eu tenho ainda dúvida, eu quero perguntar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vai ser muito honroso poder contribuir com o conhecimento de vocês, tá certo? Então, nossas manhãs de quarta-feira, né Flavio? Vão ser assim, ó, as manhãs de quarta-feira, as manhãs de sexta-feira, nós estaremos por aqui juntos, movimentando essas ondas aqui do canal, tá bom, turminha? Até o final do ano ainda vai ter muito movimento e eu espero com a participação de vocês, beleza? Hoje, turmas, a nossa aula vai falar sobre os efeitos da obesidade para a população. E assim como também nós vamos falar dos efeitos da obesidade, nós também vamos trazer os efeitos, né, para o corpo, os riscos cardiovasculares da obesidade, certo? Para o nosso corpo. Então, turma, fiquem ligadinhos, essa aula não é apenas para vocês, mas também para todos da comunidade, para todos que estão ligados, conectados com a gente, os professores, os mediadores, os colaboradores, tá bom? A família também é convidada a aprender e a entender mais sobre esse assunto, certo? Galerinha aí que está conectada com a gente através do IPTV, tá bom? Flávio, está todo mundo conectado aí? Então, vou dar um alô. Eu vou chamar, gente, eu estou impactada? É sério? Uau! Que saudade, gente! Peraí que entrou até um cisco no meu olho agora. Que saudade eu estava de ver esse IPTV desse jeito. Eu estou impactada. Galera de Lagoinha, a Lagoinha, Baixa Grande do Ribeiro, Caridade do Piauí, gente do céu, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Floriano, Jeromênia, Prato do Piauí, Queimada Nova, Santo Antônio de Lisboa, São Francisco do Piauí, tão burinho, eu estou toda arrepiada. Meu pai do céu, que felicidade, gente! Que coisa boa estar aqui com vocês de volta e sentir que vocês estão aí também de volta, né? Prontos para aprender com a gente, para ter esse retorno mais próximo. Que maravilha, gente! Que bênção! Que top das galáxias! Flávio, ainda estou chorando. Gente do céu, que bom! Que bom, gente! Então, bora lá! Quero ver a participação de vocês aí no chat. Vão me dando o bom dia de vocês, que agora foi animada mais ainda. Nível mil! Bom dia, Gabriela Novaes aí no chat do YouTube. Além do IPTV, vocês também conseguem falar com a gente através do chat do YouTube, tá bom? Ao vivo, participem, que a gente está aqui juntinho, tá bom? Então, turma, vamos falar sobre os efeitos da obesidade para a população. É um assunto muito importante, tá bom? E a gente vai debater, discutir aqui juntinhas. Lembrar, gente, que a obesidade, o que é a obesidade, né? Nós falamos muito na educação física, nós falamos muito na nutrição, nós falamos muito na enfermagem, tá? Em vários ângulos da área da saúde, a gente trata sobre a obesidade. E a obesidade, gente, é uma doença crônica. Que se caracteriza, principalmente, pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Então, gente, é o desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Vocês já devem ter percebido que se você se alimenta muito, tem um alto consumo calórico e tem poucas atividades durante o dia, você vai acumular. Você vai acumular gordura, você vai acumular massa no corpo. Agora, se você tem um consumo de calorias equivalente ao seu gasto, você vai manter o seu peso. Se você tem um déficit de caloria, você tem uma pouca, você ingere poucas calorias, né? Digamos assim, ou mantém, mas você tem um gasto calórico maior, se você pratica atividade física, corre, costuma fazer muitas atividades no seu dia. Que esse gasto calórico é maior do que a quantidade de calorias que você ingeriu, então você consegue emagrecer, se for o caso. Mas a obesidade, gente, ela é isso, tá? É esse desequilíbrio entre a quantidade de calorias que você ingeriu e a energia gasta ao longo do dia. Você que gosta de comer pizza, comer salgados, né? Gosta de uma bomba, gosta de sorvete, gosta de comer muito arroz com feijão, né? Que tudo demais acaba acumulando calorias, acaba acumulando energia. Mas você passa o dia no sofá, mas você não faz nenhum tipo de atividade. Então, vai acumular. E esse acúmulo vai aumentar a massa. E, de acordo com esse acúmulo excessivo, certo? Esse acúmulo excessivo de gordura vai levar à obesidade. Beleza? Qual é a importância da obesidade como uma doença crônica, gente? Segundo os estudos lá de 2012, né? Essa doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo, que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade. Infelizmente, gente, a obesidade, ela é uma doença que ela dá oportunidades, Ela dá a porta de entrada para outras doenças e agravos que vão afetar e debilitar ainda mais a saúde. É por esse motivo que nós tanto nos preocupamos e ressaltamos a importância de cuidar do nosso corpo. Cuidar da nossa saúde o quanto antes, tá bom? Então, eu até andei brincando com vocês aí na aula anterior, falando que antigamente, né? Antigamente, quando eu era criança, eu chegava na casa da minha avó e ela me dava a bênção, né? A minha avó lá no interior. Deus te abençoe, minha filha. Tá boa e gorda, né? Naquela época, era de costume a nossa avó, né? Nossa família, ela ter como base. Tá gordinho pra ter saúde. E a gente foi percebendo que esse estar gordinho não é sinônimo de saúde. Muitas vezes, é sinônimo de uma doença, de um agravo que pode acarretar outro. Como, por exemplo, o diabetes mellitus do tipo 2, que nós sabemos que é um tipo de agravo, é um tipo de doença, é um tipo de comorbidade, é reincidente por conta da quantidade de maus hábitos, né? Por conta da má alimentação, por conta da quantidade de alimentos que não são bons pra saúde, né? Os maus hábitos que dão aí a abertura para o diabetes mellitus tipo 2. As doenças cardiovasculares, né? Entupimento de veias e vasos, né? Entupimento de artérias. O câncer, que também, né? Acaba sendo predisposto aí por conta dessas doenças que são trazidas com a obesidade. Então, gente, lembrar aí que a obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de tecido adiposo que pode prejudicar a saúde e aumentar a mortalidade. Vocês, provavelmente, conhecem alguém na família, conhecem alguém na comunidade que sofre de obesidade? Sim ou não? Coloquem aí pra mim no chat. Sim ou não? Sim ou não, turma? Muito provavelmente sim, tá bom? Muito provavelmente. Por quê? Nós tivemos aqui na pandemia um processo de muita ansiedade, né? Assim como muitas pessoas conseguiram mudar hábitos positivamente, outras pessoas tiveram impactos negativos que acabaram desencadeando a obesidade, né? Muitas pessoas. Eu lembro até que na pandemia nós fizemos um vídeo e aí eu lembro da professora Geórgia, né? Ela colocou que por conta do processo de ansiedade, de cuidar das crianças e de ser mãe professora, né? Tudo ao mesmo tempo, ela acabou engordando, emagrecendo várias vezes. Isso também aconteceu comigo, né? Emagreci, engordei, emagreci, engordei. Foi aquele negócio assim que nem nós conseguíamos entender, mas era tudo também feito da situação que passamos. Bom dia, Tatiele. Bom dia, Tatiele Araújo. Enfim, turma, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos entender como funciona o nosso corpo, o nosso metabolismo, para a gente poder conseguir tratar melhor e dar mais importância à obesidade que ela é fator aí para tantas outras doenças e agravos, né? Então, primeiramente, não só ocorre maior risco de obesidade quando se tem ambos os pais obesos, como o grau de obesidade parece ser mais severo. Então, turma, o que que acontece? Se você tem um pai obeso, se você tem uma mãe obesa, geneticamente, você tem predisposição a ter obesidade. Geneticamente. Se você tem a mãe obesa, você tem essa predisposição. Se você tem o pai obeso, você já tem essa predisposição. Fora os fatores externos que vão afetar e agravar, né? Esse grau de obesidade e pode até, né? Elevar o grau de chances, né? De você ter obesidade. Beleza, galerinha de Uruçuí? Bom dia! Que bom estar com vocês, turma de Uruçuí. Então, turma, a gente está falando sobre obesidade. Vocês estão acompanhando aí de boa? Galerinha do chat no IPTV e no YouTube? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um okzinho aí pra tia. Dá um like. Deixa aí seu like. Tranquilo? Turma aí do chat do IPTV, quem estiver assistindo, deixa aí um likezinho no nosso chat. Dá um likezinho aí no YouTube. Deixa eu ver vocês. Quero saber se está todo mundo acompanhando aí de boa. Tranquilo? Está dando pra entender? Então, dois. Ocorre também aumento do risco de persistência da obesidade na vida adulta. e da gravidade da doença. Então, gente, na minha família, por exemplo, né? Eu e meu irmão. Eu tenho um irmão, certo? Sou eu e meu irmão. Eu nunca tive nenhum tipo de predisposição à obesidade. Infelizmente, o meu irmão teve. O meu irmão, aos 20 anos, ele veio trabalhar em Teresina. Ele veio, aos 19, 20 anos, ele veio trabalhar aqui em Teresina. Estudar e trabalhar. Com os maus hábitos, né? Trabalhando lá no centro da cidade, ele começou a substituir o almoço por lanche. E, ao invés de se alimentar melhor, ele começou a tomar refrigerante e comer um salgado. E isso foi gerando nele, né? Células adipócitas, células que transformaram o corpo dele. E ele engordou. Chegou no ponto que ele, aos 30 anos, ele era uma obesidade mórbida. Uma obesidade, né? Já num grau muito severo para uma pessoa de 30 anos. Aos 32 anos, 31 anos, ele conseguiu fazer uma cirurgia, né? Bariátrica para reduzir. Agora, ele está de novo, né? Com o corpo que ele deveria ter mantido nessa fase. Que é muito importante. E que, muitas vezes, a gente se desleixa. A gente deixa acontecer. Acho que não vai chegar o momento, né? Mas é muito perigoso. Então, gente. Crianças que têm o pai obeso, a mãe obesa, precisam começar a ter essa noção, essa consciência agora, né? De cuidados diferenciados. Porque essa criança obesa, ela pode se tornar um adulto obeso com agravos e doenças severas na fase adulta que vai persistir. Tá bom? Então, não é legal, não é bom criança tomar refrigerante, né? Comer alimentos com muitas calorias, o que vão desequilibrar esse metabolismo ainda na infância. Terceiro, juntos, esses achados fornecem um mau prognóstico para crianças e adolescentes obesos. Então, fica difícil tratar uma criança obesa, né? É muito pior você ter que retirar aqueles alimentos que a criança gosta de comer na infância do que você conseguir controlar. Não é melhor você controlar? Não é melhor você dosar? Não é melhor você não invadir demais, né? Não aumentar essa quantidade de alimentos que essa criança ingere na infância para que na fase adulta ou na adolescência ela sofra por não poder se alimentar daquilo, né? A gente sabe que criança ama um doce, tá? Ama uma balinha, um bombom. Se essa criança estiver num grau muito alto, né? Numa situação de diabetes, por exemplo, vai ter que parar de comer doces, né? Vai ter que tirar, retirar essa quantidade de doces que essa criança ingere. Então, é muito sofrimento, é difícil. Quatro, são necessários esforços extras para o tratamento da obesidade o mais precocemente possível. Então, o incentivo das práticas de atividade física. Incluir essa criança em esportes que de forma lúdica ela consiga acelerar o metabolismo aumentar o índice de calorias gastas, né? Controlar melhor o controle dar um controle melhor para a glicemia, né? Para a quantidade de calorias gastas com as calorias ingeridas, tá bom? Transformar os hábitos o mais cedo possível para que haja ainda controle, né? Dessa obesidade principalmente em crianças, né, turma? Encontrar aí uma família acima do peso não é difícil infelizmente e esses hábitos eles não são só brasileiros esses hábitos infelizmente eles estão pelo mundo todo, né? Nos Estados Unidos em várias regiões do mundo infelizmente muitas vezes existe esse descontrole e o pior ele passa ele acaba sendo passado por nós adultos né? Eu lembro que lá na minha infância lá em Esperantina né? Lá na cidade da Boa Esperança a minha mãe já dizia que comida boa é fome, né? Comida boa é fome e aí lá eu lembro que não tinha muito lanche não tinha negócio de petisco tinha negócio de refrigerante não se tivesse com muita fome comia uma frutinha para esperar o almoço quando não era na hora do almoço mesmo que a gente estava com bastante fome, né? mas ela colocava a porção para cada um a minha mãe colocava a porção a minha mãe dividia e ela sabia exatamente o que que a gente tinha que comer né? ela colocava lá o nosso arroz nosso feijão nosso pedaço de frango de carne e tudo controladinho beleza beleza? hoje infelizmente nós adultos descontrolamos a alimentação dos nossos jovens e crianças a gente vai lá vai lá na panela se serve o que que acontece? às vezes às vezes você tem o olho maior do que o bucho já ouviu falar do que é isso? você bota demais o alimento que você nem consegue comer ou você bota de menos que você acaba não suprindo totalmente a necessidade do seu corpo então deixa o pacote de biscoito lá à vista para que você toda hora passe e veja o biscoito lá o biscoitinho toda hora que vai quando volta encontra o biscoito lá piscando e aí você vai come o biscoitinho e aí turma não tem fim é um vício você acaba ingerindo mais calorias do que deveria você acaba consumindo mais açúcar e como já dizem os estudiosos o açúcar é bomba o açúcar ele é muito prejudicial os casos de câncer que tem por aí turma infelizmente a maioria também é trazido pela quantidade de açúcar que a gente ingere e também o excesso de sal nós sabemos que o sal demasiado o açúcar demasiado ele é maléfico para o corpo nós sabemos o quanto que faz mal tá bom então alguém se identifica aí com essa história na casa de vocês agora meio dia quando vocês chegarem em casa é a mãe que bota o prato que serve vocês é a mãe que coloca lá a quantidade de arroz de feijão né ou são vocês que vão lá na panela e coloca o tanto que quer e aí turma e aí agora mesmo eu passei por uma situação até engraçada né nós viajamos e aí meu filho eu que que sirvo ele tem sete anos e aí a amiguinha tem nove e a mãe que serve só que a a de nove ela quer mal terminou de almoçar ela já quer a segunda o repeteco ela já quer a segunda vez comer de novo aí a mãe serve de novo e quando termina de comer o repeteco a segunda vez a criança já diz que quer o lanche e a mãe faz o que dá duas vezes o lanche a criança já tá com sobrepeso né a mãe já perdeu o controle dessa alimentação agora tem que correr atrás do prejuízo botar essa criança pra fazer atividade física né entrar com uma terapia psicológica porque muitas vezes é ansiedade muitas vezes é o descontrole psicológico também da criança tentando chamar atenção de alguma forma né então é muito complicado a Gabriela tia eu que monto meu prato Gabriela né eu que vou lá na panela e me sirvo mas e aí Gabriela é com controle ou não é com controle ou não Gabriela e agora né e elas bom veloz os meninos estão dizendo nós né nós vocês é que montam o prato de vocês olha aí viu gente esses meninos estão maduros esses jovens com controle tia né com controle eu sei precisa da salada precisa do arroz precisa do feijão precisa da carne né e você precisa também ter consciência do consumo de calorias que você está ingerindo aqui eu coloquei pra vocês causas da obesidade certo causas da obesidade a obesidade ela é causada por multifatores se vocês sabem se vocês conhecem algum dos fatores que causa obesidade coloca aqui no chat pra gente compartilhar pra gente discutir turma tá bom um minutinho Flavio só um minutinho rapidinho pra essa galera ler aí discutir colocar aqui comigo pra gente aumentar essa discussão aqui dessa aula tá viu um minutinho na tela tá bom tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Não é assim. Calma, vamos lá. Controle. Você come uma manga. De tarde você come uma banana. E de noite você come uma maçã. Três porções de frutas, tá bom? Não é você comer demasiado, tá bom? Sem controle durante o dia. Beleza, turma? Então, bebam água. Sempre com uma garrafinha de água aqui, pronto para beber água, tá bom? Outra coisa, turma. A parte da atividade física, né? Esse ambiente obesogênico que favorece você ficar sedentário. Olha, minha gente, as transformações do mundo beneficiaram muito a gente, né? Nos ajudaram bastante. Olha só. Quem somos nós, professores aqui em Teresina, conseguindo ministrar aulas para vocês aí do Inocência, em Lesbom Veloso, em Uruçuí, né? Tão, tão, tão distante, né? E tão, tão perto ao mesmo tempo. Então, se não fosse essa tecnologia, nós não conseguiríamos estar assim juntinhos, né? Mas, as tecnologias, elas também acabaram facilitando demais a nossa vida e nos impedindo de agir como antigamente. Antigamente, né, bem nos primórdios da humanidade, a gente sabe que o homem primitivo, ele precisava correr, caçar, nadar, subir a árvore, né? Ele precisava lutar para conseguir sobreviver. Era muito percurso que ele tinha que andar para poder conseguir, né? Um lugar para sobreviver, né? Então, a quantidade de calorias que esse homem gastava, praticava durante o dia, ele era diferenciado do que hoje, né? Nós gastamos. Há um tempo atrás, o homem plantava, o homem capinava, o homem roçava, o homem colhia, debulhava, o homem coletava, armazenava e tudo isso era esforço físico, manual, né? Tudo isso era no... na manivela, ou na mão, ou no pisando, né? Ou então, de diversas formas, o corpo era usado como máquina, né? A máquina humana que fazia hoje, nos dias atuais, bota lá a cápsula na cafeteira, aperta o botão, o café sai só no ponto de você pegar a xícara e tomar. No controle remoto, você está lá no seu sofazinho, Basta apertar, né? Bastou apertar aqui, ó, já está mudando o canal, aumentando o volume. Antigamente, o controle remoto lá de casa, éramos nós. Aí o papai dizia assim, Laureana, vem aqui! Aí eu, correndo lá do quarto, Senhor, papai, aumente, vem aqui o volume da televisão. Aí ele, olha lá, Laureana, Senhor, papai, mude aqui o canal. Né? Mas no tempo dele, ele também que mudava o canal. Ele também que, né? Vocês nem são desse tempo, né? Que na época de vocês, já era TV digital. Na nossa época, né, Flavio? Era outro tipo de TV. TVzinha de tubo. Esqueci até agora como era o nome da TV. Como era, Flavio? Como era o nome da TV de antigamente? Antigamente, faz tanto tempo. Enfim, turma, o transporte, antes, nosso meio de transporte eram os nossos pés, todo mundo caminhando, ou de bicicleta. Minha mãe, TV de tubo, mas tem um nomezinho, Gabriela. É TV de tubo, mas não era digital, era outro nome, que agora eu esqueci. Já faz tanto tempo que eu não falo. Então, gente, usava muito a bicicleta analógica, exatamente, Gabriela. Gabriela, muito bom. Rapaz, mas essa Gabriela não tem nada, né, bicha? Ligada aqui com a tia, chega o feedback que está passando por cima, né? Muito bem, Gabriela. Parabéns, meu amor, muito obrigada, viu? Bem na van, como é? Hum, está escrevendo no lugar errado, né? Apagou, mas eu vi. Então, turma, andava muito de bicicleta. Eu lembro demais, né? A minha mãe, de bicicleta, carregando meu irmão, atrás, e me carregando aqui na cadeirinha, na frente, a minha mãe, ó, levando eu e meu irmão com dor, menina, na bicicleta, dois, né? Gastando calorias. E a minha mãe toda, né? Toda mantida no peso, porque praticava muita atividade física, né? Se movimentava. Enfim, tudo isso, turma, dava oportunidade de você manter em equilíbrio o seu gasto calórico. Hoje em dia, nós temos a tecnificação do trabalho, o uso de máquinas, máquinas, que substituem o trabalho manual do homem. O transporte, vamos ver que o verde caminhando vai de moto, vai de carro. O lar, né? Tem gente agora que chega em casa. Alexa, liga a luz. Alexa, acende, liga o ar-condicionado. Alexa, passa o café. Né? Oi? Rapaz, mas essa Alexa faz de tudo, gente. Comunicação e o lazer, né? Tudo isso proporcionando aí a baixa atividade física. até as formas de lazer que hoje em dia, né? Os meninos gostam de play games. Games. Digitais. E quem é que gasta tanta caloria assim? É ruim, né? Então, a redução do esforço de trabalho doméstico, micro-ondas, né? Usa agora a máquina de lavar. Eu mesmo, Deus que me livre! Eu prefiro ficar sem uma amiga do que ficar sem minha máquina de lavar. Eita! Deus que me livre! Perder as duas coisas, mas ficar sem minha máquina de lavar, minha gente. Deus que me livre! Né? Lavar aquele Everest de roupa que tem lá em casa no punho, ó! Deus que me livre! Né? Minha máquina de lavar é vida! Já pensou o tanto que a nossa mãe ficava lá no tanque batendo roupa, lavando roupa, esfregando roupa, ia pra beira do rio, ia, caminhava, né? Com a bacia na cabeça, levando aqui, né? A trouxa de roupa, um percurso, voltava com essa roupa lavada, ia estender. Hoje o meu trabalho é só de botar o sabão na máquina e estender. já pensou e eu ainda inventei lá um negócio que eu boto já no próprio cabide, a minha roupa já seca e eu já gasto, já não gasto nem energia pra engomar. Já facilita, né? Os meios de transporte, atividades ocupacionais que precisam de menos esforço, usando computador, equipamento, os meios. Antigamente a gente precisava ir levando muitos papéis pra os lugares. Hoje em dia nós temos uma tecnologia que nos favorece mandar e receber documentos digitais no tempo, né? Em tempo real e atividades de lazer, né? Como usar televisão, videogame. Olha aí a Gabriela, a Gabriela tá dizendo, minha avó me falou que antigamente ela lavava no Rio, né? Pois é, Gabriela, a minha mãe, a minha mãe com 9, 10 anos de idade, como a minha mãe é a filha mais velha, né? Da minha avó, ela disse que ia pra casa da minha bisavó e lá ela tinha que levar as roupas da minha avó e da minha bisavó pra lavar no Rio. Ela disse que não cresceu porque vivia com uma bacia na cabeça pra lá e pra cá levando roupa pra lavar, né? E nessa época ela tinha que lavar essa roupa todinha e voltar. Se meu avô pegasse minha mãe banhando no Rio, brincando, ao invés de estar lavando roupa, o couro comia. Ainda tinha essa, não podia brincar não, né? Tinha que ir para o Rio pra lavar a roupa, pra brincar é outra coisa. Mas os gastos calóricos de dia há um pouco tempo atrás, né, turma? Há uns 30, 40 anos atrás são totalmente diferentes dos de hoje, gente. Que tecnologia é essa, né? Que avanço que ao mesmo tempo melhora e ao mesmo tempo atrapalha, tá bom? E o que que acontece? O corpo sofre transformações. O corpo, ele vai sendo modificado através dos nossos hábitos, tá bom? Eu disse pra vocês que lá no período da pandemia, por exemplo, eu tinha um alto índice calórico, né? Eu gastava muita energia, trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, trabalhava de noite, atendia aluno, dava aula de ginástica, atendia de personal, né? Ministrava aula, ia pra hospital, dava aula no hospital. E aí, veio a pandemia e do nada, todo mundo em casa, dando aula online, sentados na frente do computador, né? Ansiosos, passava na sala o biscoitinho lá, chamando, né? Piscando, passava na sala o pão, passava na sala o suco, né? Vários tipos de lanchinhos à disposição pra uma pessoa que só tava sentada, dando aula só falando. O que que acontece? Você aumenta o volume, você engorda, né? Agora, nós temos aí esse diagnóstico, turma, que é possível nós, vocês, todo mundo fazer, né? Que é o cálculo do IMC, o índice de massa corporal. E nós costumamos usar essa base pra o diagnóstico do peso normal, adequado, do peso inadequado e do sobrepeso da obesidade mórbida, tá bom? Aqui nós temos abaixo do peso, o peso normal, o sobrepeso, a obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. Quando você já tá aqui no sobrepeso, a gente aciona a luz vermelha ou a luz amarela, né? De atenção. Porque aqui no sobrepeso, turma, a gente consegue mudar os hábitos, praticar atividade física, né? Fazer uma mudança que vai impactar e que vai dar resultado breve. Próximo. Nos casos de obesidade do grau 1, grau 2, grau 3, há a necessidade de um cuidado maior, de uma necessidade maior, porque órgãos vitais, psicologicamente, fisicamente, o corpo já tá bem mais modificado. E no caso do abaixo do peso, que também precisa ser tratado com atenção. Então, vamos fazer um acordo, tá bom? Um desafio. Vocês vão observar, vocês vão observar aí, vão fazer o cálculo do IMC de vocês. O que que precisa? Você precisa do seu peso e da sua altura. E você vai pegar o seu peso, dividir pela sua altura ao quadrado. E vai dar um resultado. resultado. Esse resultado, você vai colocar em uma dessas em uma dessas posições aí, em uma dessas figurinhas. Tá bom? Todo mundo sabe qual é o peso e qual é a sua altura? posso deixar aí dois minutinhos na tela para ver se vocês conseguem fazer aí e me dizer tia, o meu deu tanto. A gente vai colocar aqui no quadro e vai discutir juntinhos. Pode ser? Dois minutinhos só, rapidinho. Já, já eu volto. Tchau. 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 Valeu. Muito bem, turma. Então, galera, vamos fazer o seguinte, tá bom? Eu vou ficar por aqui, vou deixar aqui, ó, o desafio do cálculo do IMC para vocês fazerem, tá bom? Eu vou voltar com esse assunto na próxima aula, tá? Que é sobre obesidade e doenças cardíacas, tá bom? E agravos para doenças cardíacas. A Gabriela fez, tia. Acho que calculei errado. Calculou, viu, Gabi? Tem problema, não. A tia vai deixar aí para você calcular, tá bom? Eu vou calcular o meu aí junto com vocês na próxima aula, tá certo? Faz de novo, Gabriela. Coloca o seu peso, tá bom? No meu caso aqui, ó, peso de... peso de bode gordo. 54 quilos com altura, ó, 1,52 todinho vezes 1,52. Aí, ó, no meu caso, né? O de vocês aí... Olha, gente, que pessoa alta. Mas vocês calculam, tá bom, Gabriela? Na próxima aula, a gente vai calcular juntas, juntos, tá certo? e a gente vai discutir cada um. Eu prometo que eu volto nesse assunto aqui para a gente falar mais, porque esse assunto é muito importante, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, turminha. Sexta-feira, eu estou de volta ao vivo e definitivos. Um beijo grande para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!